Pai, mamãe tá estragando a salsicha tudo do almoço! O que que a mamãe tá fazendo? Olha lá! Eu acredito que você tá estragando a salsicha, mulher! Não tô estragando salsicha nenhuma! Que isso você tá fazendo, mamãe? Enroladinho de salsicha! Hum, eu adoro enroladinho de salsicha! Mas usa leite também! Não, é tinta branca! Pra que isso tudo de tempero? Pra deixar sem gosto! Isso daí é trigo? Não, isso é argila em pó pra dar ponto na massa! Eu não vejo a menor necessidade de fazer isso! Nem eu! Quem é que tá fazendo? Eu ou você? Vocês param de ficar com a mamãe! Agora é só passar no leite, na farinha de rosca e fritar! Pois nem eu e nem a Estela vamos comer isso! Isso mesmo! Olha a minha cara de preocupada com isso! Terminei! Nossa, isso parece que ficou muito gostoso! Vocês não queriam salsicha? Aqui, sobrou! Ah, mas eu não quero comer salsicha pura, não! A gente vai querer esse enroladinho! Só o Matheus vai poder comer! Eba, eu vou comer enroladinho! Mas se vocês quiserem, eu vendo por cinco reais! Vai, você vai ter que pagar pra gente! Toma aqui o cartão, mulher! Mamãe, eu vou comer muito gostoso! Tchau! Tchau!